Vídeo de hoje no Rods Online, nós vamos falar sobre The Ultimate Scene, que completou agora no dia 22 de fevereiro, 35 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que está retornando à casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, lembrando que o Rods Online agora está também no Spotify. Então você pode ouvir o Rods Online pelo Spotify agora. E hoje, eu e meu amigo Rodrigão, nós vamos falar sobre Ozzy Osbourne, The Ultimate Scene, que agora no dia 22 de fevereiro de 2021, completou 35 anos. O Ultimate Scene, que é o quarto álbum de estúdio do Ozzy. E ele tem uma sonoridade aí que muita gente fala que ele é um álbum, uma mistura de heavy metal com hard rock. Rodrigão, você tem essa opinião também? Exatamente. Ele é um disco que flerta bastante com o hard rock oitentista da época, um hard rock americano, hair metal, tem N rótulos para isso. Mas ele é um disco que alterna muito o heavy metal com isso. Ele é pesado, mas ele tem bastante, refrões bastante melódicos. Esse álbum aí, The Ultimate Scene, ele foi disco de platina em 86 e platina dupla em 94. Eu não sei qual que é essa sua versão aí, Rodrigão. Essa sua versão aí é diferente, né? Cara, essa minha versão, ela é a remasterizada de 1995. Ah, certo. Isso também é uma polêmica. Polêmica que a gente vai falar. Isso é uma polêmica. Vamos falar disso aí. Esse álbum aí, já começa a polêmica que o guitarrista é o J.K. Lee e tem uma grande polêmica aí envolvendo a banda do Ozzy, né? E, Rodrigão, começa contando aí então as histórias aí de The Ultimate Scene. Vamos lá, vamos lá. Cara, esse aí é o segundo e último álbum do próprio J.K. Lee, né? J.K. Lee. Esse primeiro e único do baixista Phil Sussan. E primeiro do Randy Castillo. E primeiro do Randy Castillo também, né? Ele foi produzido pelo famoso Ron Nevison, né? Que produziu o Lina de Esquina, o Survivor, o UFO, o Michael Schenker Group, Heart e 300 outras mil bandas, né? Cara, esse álbum, ele foi gravado em meio a várias polêmicas, né? Entre elas envolvendo os créditos que não foram dados ao J.K. Lee no álbum anterior, né? No Barque de Moon. E que dessa vez ele só resolveu começar a gravar... Gravar não, como ele só resolveu começar... Depois que tinha tudo por escrito ali, com a carta... Garantindo que os créditos fossem dados a ele nas composições, tá? A maioria das músicas foram compostas pelo J.K. Lee e pelo Bob Daisley, tá? Sim. Enquanto o Ozzy estava na reabilitação, né? Quando ele voltou, ele demitiu o Bob Daisley e ia demitir também o J.K. Lee. Mas aí ele voltou atrás e demitiu só o Bob Daisley e colocou o Phil Sussan na banda, né? Sim. E aí, diante da situação, da grande contribuição do Bob Daisley nas músicas e ele ter que dar os créditos pro Bob no disco, ele acabou recontratando o Bob Daisley pra somente compor as letras do álbum. Inclusive, se alguém quiser saber... Mas inicialmente... Rodrigão, mas inicialmente não tinha os créditos pra ele. Esses créditos só saíram depois, né? É, esses créditos só saíram depois, exatamente. Mas ele contratou o Bob Daisley pra fazer um trabalho, né? Que contratou ele só pra fazer o trabalho das letras. Inclusive, tá explicando tudo aqui, ó. A biografia se chama For Fact's Sake. Ela só saiu em inglês, né? Ela é uma biografia do oficial do Bob Daisley, onde ele conta todas as experiências na carreira dele, que o Bob Daisley tocou, né? Do Rainbow e em outras bandas, né? E aí ele conta tudo aqui nesse livro. Vende no site dele, quem quiser ler. Cara, é uma patacada, é grande pra caramba o livro. Mas é bem honesto e ele conta todos esses problemas que o Ozzy vem enfrentando na carreira, desde o início, com esse negócio de crédito, e manda a música embora e volta, aquela coisa toda, né? Agora, Rodrigão, eu vou te perguntar se você sabe a história do Randy Castillo, né? Que tocava na banda da Alita Ford, e acabou indo tocar com o Ozzy. Mas antes disso, só falar aí pra galera que o Ultimate Scene, o título do álbum, o Ozzy, ele mudou o título em cima da hora. Na verdade, o álbum se chamaria Killer of Giants, não é isso? Que é o nome de uma das músicas do disco. É o nome de uma das músicas, aliás, é uma música sensacional. Depois que eles foram acreditados realmente, né, as músicas foram acreditadas pelo Ozzy, Bob Daisley e o Jake Lee, com exceção da Chora in the Dark, que tá acreditada pro Ozzy e pro Phil Susan, que também isso é outra polêmica, né? Sim. Esse disco, uma curiosidade, né, é que esse disco só teve uma remasterização. e saiu no dia 22 de agosto de 1995, né? Ele não teve outra remasterização. O fato é que, durante anos, o Phil Susan teve numa batalha judicial contra a Sharon e o Ozzy sobre os direitos da música Chora in the Dark. Por isso, o álbum, quando o Ozzy remasterizou tudo em 2002, novamente, ele deixou esse álbum de fora, né? Mas é aquela história, né? Tem um outro lado que diz que os problemas foram resolvidos entre eles no início dos anos 90 e que, na verdade, o processo foi só relativo à contabilidade, tá? A verdade até hoje não foi explicada. Cara, eu vou te falar o que o Ozzy tem de treta, de processo, por causa desse lance aí de crédito, de composição, de dinheiro, não é brincadeira, cara. Quase todo álbum tem uma história dessa aí, uma picuinha, uma treta dessa aí. O Phil Susan até disse que ia lançar uma biografia explicando coisas da carreira dele, né? Tem um cara que tem história pra caramba na música, mas ela até hoje nunca foi lançada, né? E esse álbum, infelizmente, foi esquecido, né? Pela galera do Ozzy, né? Pela galera em torno do Ozzy, né? Apesar de ter sido um dos discos, em termos de venda mais bem-sucedidos da carreira dele, né? Sim, é porque naquela época tava a explosão do metal, né, cara? Foi um dos álbuns mais bem-sucedidos do Ozzy, né? Mundialmente, vendeu mais de 2 milhões de cópias, né, cara? Como eu já falei, foi platina na época e em 94, platina dupla. Platina dupla. O Phil Susan, inclusive, ele veio do embrião do The Firm, né? Que foi uma banda montada pelo Jimmy Page, pelo Chris Slade e pelo Paul Rogers, né? Ela tinha um outro nome, tinha outros membros, e aí o Phil Susan recebeu a proposta pra tocar no Ozzy, largou, né? E o Jimmy Page botou o Tony Franklin pra ser o baixista e gravou os dois discos do The Firm. e depois o Phil Susan. Até dizem, dizem, né, que ele foi demitido, mas ele mesmo já escreveu até mesmo no Facebook, você acha, declaração de que, na verdade, ele saiu da banda, porque ele foi se juntar ao Billy Idol. Ele entrou pra banda do Billy Idol, inclusive ele gravou um disco com o Billy Idol, né? que eu não sei o nome, porque realmente o Billy Idol não é minha praia, mas ele se juntou, ele pediu demissão da banda do Ozzy e se juntou ao Billy Idol. Esse álbum também, ele rendeu um ao vivo, né? Esse ao vivo aqui, ó. Chama The Ultimate Ozzy. Só saiu em DVD, né? Saiu em VHS, né? Ódio, saiu em VHS. Era isso que eu ia te perguntar, que isso aí não saiu em CD, né? Isso não saiu em CD, só em VHS. VHS na época e em DVD só saiu no Japão. Sabe-se lá também porquê, né? Chama The Ultimate Ozzy e tal. É um show e tem uns clipes também, né? Tem uns clipes no Japão. Mas esse aí, eu acho que você consegue ver umas imagens dele no... É, acho que ele tem inteiro no YouTube. No YouTube, é. E, Rodrigão, a história do Jimmy DeGrasso, sabe? Sei. Então, isso aí, cara, engraçado, na biografia do Bob Deisley, ele não menciona que o Jimmy DeGrasso fez parte, inclusive gravou as lemos. É, gravou as lemos. É, gravou as lemos. Pois é, só que isso, tanto na biografia do Bob Deisley e em várias entrevistas, eu tenho entrevistas, inclusive, do Jake Lee dizendo que eles fizeram as lemos em cima de bases de bateria programada. Aí vai saber... De repente, é. De repente, é por causa de... É. Aliás, vale só a gente mencionar que o Jimmy DeGrasso foi aquele batera famoso aí que tocou com o Megadeth, com o Suicidal Tendencies, com mais uma porrada de bandas. Alice Cooper. Com o Antílio. É. Exatamente. Então, o Jimmy DeGrasso reza a lenda, reza a lenda que ele gravou as demos do The Ultimate Scene. E aí, por conta também da reunião do Black Sabbath para o Live Nade em 85, né? Essa... Essa formação, digamos assim, acabou se desmantelando. E aí, depois, o Ozzy foi e contratou o Randy Castillo. Certo? Rodrigão, em termos de sonoridade, cara, te agrada o The Ultimate Scene? Muita gente... Muita gente... Aliás, eu acho até que o The Ultimate... Isso aí é uma opinião particular. Eu acho que o The Ultimate Scene ele é um álbum... Ele chega a ser subestimado, cara. Eu vejo muitos fãs de Ozzy que meio que ignoram o The Ultimate Scene. Não sei se por conta do visual da época, porque na época o Ozzy usava um visual bem glam, né? Bem... Bem Whitesnake 87. Parecendo a Maria Braga, né? É, cara. Deu o ouro, todo de amarelo. Mas, cara, assim... Musicalmente, cara, eu acho que ele flerta... É como você já falou lá no início. É uma mistura ali de hard rock com heavy metal. me agrada muito. Está entre os meus cinco preferidos, né? E eu acho que eles fazem muito bem essa mistura aí do hard e do metal. O que você acha? É, então, eu compartilho da tua opinião, tá? E eu, cara, eu vou mais além. Eu, assim, pra mim, tirando os dois primeiros discos do Ozzy, né? O Blizzard of Ozzy e o Dyer of a Mad Men, que são irretocáveis, né? São as obras-primas, né? Aquela coisa que não tem como fazer comparação. Eu acho o terceiro disco melhor é o Outlet Sin. Eu acho o Outlet Sin, inclusive, muito melhor que o Barca de Mundo. Eu acho que o Barca de Mundo, ele começa a música, Barca de Mundo, fantástica. O resto do disco é bom, mas eu não acho que ele é tão impactante. Esse disco aqui, eu acho que ele tem... Eu acho que ele é mais linear, digamos assim, tá? Ele é um disco que é todo bom. Ele não tem uma música espetacular e o restante, ok. Ele é um disco que é todo bom. E, realmente, a sonoridade... Eu acho que a sonoridade, ele é um disco pesado, tá? Então, assim, cara, a bateria do Randy Castillo parece um canhão, né? É uma porrada violenta. Porrada, cara. O disco é uma mixagem... Na faixa da Ultimate 5, você escuta o bumbo ali, cara. É, é. Pô, e aquele riff matador. Realmente, tem elementos, né? Tem teclado pra caramba no disco, mas isso é uma coisa comum, que já vinha antes, inclusive. Mas tem aquele teclado com aquela timbragem meio sintetizadora, aquela coisa assim que remete bastante àquele tipo de som do final dos anos 80. E, cara, como eu disse, né? Os refrões, eles são... são extremamente hard-rock, né? Você ouve aquela coisa que gruda, né? Você ouve uma vez, fica pensando nela o tempo inteiro, né? Rodrigão, faixa preferida ou faixas preferidas? Tens? Tenho sempre. Cara, eu vou te falar. Eu gosto desse disco como um todo. Então, pra ser sincero, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou dizer a música que eu menos curto, né? Que é a Killer of Giants. É uma música boa, né? É uma música... Até lembro, remete um pouco à fase do Randy Rhodes, mas eu acho que ela dá uma quebrada. Ela fica meio como sendo uma espécie de... Uma meio balada do disco, assim. E eu não sou muito fã dessas baladinhas do Ozzy. Eu acho... A voz dele não combina muito. Eu acho cafona. Eu não gosto de Goodbye to Romance. Se eu não gosto de Road to Nowhere, por exemplo, né? E agora, cara, The Ultimate Scene. Espetacular. A música maravilhosa. Secret Loser. Pô, cara. Pink God for the Bomb. Never. Fool Like You. Descasso, cara. Descasso. Vou te falar as minhas três faixas preferidas. Secret Loser, Shot in the Dark e The Ultimate Scene. São as minhas faixas favoritas. Três músicas sensacionais. Aliás, The Ultimate Scene, é uma senhora abertura, né? Que eu abro o disco já numa pancada que é... Talvez... Cara, acho que talvez seja um dos discos que eu mais escutei do Ozzy da carreira dele inteira. Muito bom. Galera, se eu não estou enganado, eu fiz um Top 5 do Ozzy. Se eu não estou enganado, tem do Ozzy também, que eu já fiz de várias bandas. Eu acho que eu fiz o do Ozzy também. Se tiver, eu vou deixar depois aí na aba pra vocês darem uma olhada lá. Mas eu acho que eu fiz o do Ozzy também. Rodrigão, meu irmão, obrigado mais uma vez aí pela parceria. Obrigado aí pelas suas informações sempre precisas. Galera, se você não conhecia o canal, está chegando aqui agora. Vou pedir pra você se inscrever. Pra você que já é da casa, obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. pra vocês comentarem aí. Comenta aí nesse vídeo o que você acha aí de The Ultimate Scene. Fala aí suas faixas favoritas. Galera, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fomos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.